Onde é que ela está? Marta, Marta, mas o que você está fazendo aqui, Marta? Onde é que ela está? Eu sei que você está com uma vagabunda aqui dentro, eu quero saber quem é essa mulher, onde é que ela está? Não adianta me enganar, Augusto, que eu sou cego e não posso dar um pra grande, eu quero saber onde é que ela está! Você teve a disfarça desde me dizer isso pelo telefone, não foi? Que você estava ocupado falando com uma pessoa, você nem sequer se preocupou em inventar uma desculpa, aproveitou a distância, não é se sentir seguro longe de mim? Marta, você veio de mar, amores, é essa hora? Eu viria de muito mais longe para acabar com essa sua festinha, eu não admito, cafajestadas, quem é essa mulher? Eu quero saber onde é que ela está! Marta, é isso que eu teria que aguentar se eu me casasse com você? Eu te fiz uma pergunta, Marta. É esse tipo de loucura que eu enfrentaria se eu me casasse com você, não é? Desculpa, Augusto, eu acho que eu me enganei, não é? Acontece com quem ama? Claro, você tem toda a razão, eu sou uma boba mesmo, uma boba apaixonada. Agora, é isso, você percebe como a distância me faz, me faz ficar louca sem você? Maria, foi muito bom que isso acontecesse agora, viu Marta? Eu já te pedi desculpas, olha, por que você não se troca? Coloca uma roupa, a gente vai tomar um champanhe gelado... Eu sei que tu cheguei a te ver com outros olhos, Marta. Eu pensei, bom, por que não, né? Ela é linda, inteligente, me atrai como mulher, as crianças gostam tanto dela. Mas você me mostrou que eu estava enganado. Ainda bem que foi agora, antes de um compromisso formal. Não faz assim, Augusto. Você está me castigando, está sendo cruel comigo, eu já disse, eu errei. Você não erra nunca? Erro, mas eu procuro assumir as consequências. Eu estava insegura, sozinha. Me perdoa, Augusto, me perdoa. Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você é um homem sincero, fiel. Olha, eu te juro, isso nunca mais vai acontecer. Vai, Marta, vai, vai, nós dois sabemos que vai. E eu não preciso desse tipo de cena na minha vida. Eu já passei por uma experiência muito amarga com a sua irmã no passado, com os ciúmes infundados antes do acidente. Ela morreu achando que eu a traía. Isso me dói até hoje, Marta. Eu não quero que essa história se repita. Eu não tenho vocação para o sofrimento. E desculpe, acabou. Você me usou? E agora vai me jogar no lixo? É isso? Eu sabia. Você é sim um cafajeste como todos os outros. Todos idênticos. São como bichos sem moral, sem delicadeza. Tanto faz ser um promotor da cidade, ou um dono de armazém, são todos iguais. Se você já está me comparando ao Armando, eu acho que realmente não tem mais nada para conversar. O seu Estevão está embaixo te esperando? O Augusto não faz isso comigo. Desculpa. Olha, eu nem trouxe bagagem. Eu não tenho para onde ir. Não, você não vai dormir aqui. Você não vai dormir aqui. Eu quero acordar muito longe de você.